Tô que voltar daqui a dois minutos. Eu tive vontade de fazer, prestar vestibular pra, sei lá, veterinária. Mas as coisas estavam indo bem, sabe? Como é que entra? Bial! 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 Oi, Clara. Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha. Tô com a GQ aqui. Gente, não é o Bial! Eu não vou ter como voltar pra te educar. Não é o Bial, não, aqui. GQ, a sua mãe me ligou. Ela tá muito preocupada com você, tá? Ela não sabe o que fazer. A gente não ia gravar hoje. Ela falou, chama minha filha, tenta dar um pouquinho de esperança pra menina. Tenta cuidar dela. Você jogou como um pássaro, você voa. Você já comeu a esteja no chão. Você expôs pessoas famosas, pessoas... Grandes jogadores. E depois bate a culpa, não bate? Como é que você tá sentindo agora, hein? Não tem nem água aí, fingindo que tá bebendo. GQ, eu vou pedir pra você ir encontrar o seu médico, tá? Gente, isso é perigoso. Vocês agora... Vocês rirem nesse momento, é muito perigoso. É perigoso pra menina. A gente vai deixar você... A gente vai deixar você em casa, em segurança. Eu quero que quando você chegar, você me ligue e fale... Tá, tá. Cheguei em casa, tô bem. Eu moro em Vec, não. Eu vou levar você lá. Você, por favor, gente. Vamos aplaudir a GQ, que ela é maravilhosa. Eu te peço pra você ser feliz. Vai pro Bialda ali. GQ, a medicação, ela é tão importante, sabia? Quando bem dosada... Então, me dá. Você sabe o que tava gravando, não sabe? Me dá o que você to...